Vai então jogar esta primeira meia-final, está tudo a postos para o arranque deste encontro saída. Ainda Francisco Barini arranca agora a tentar jogar mais atrás. Montigel, aí armadas de cada, não há falta, 3 para 2, atenção este ataque agora com Tony Pérez e o gol. A temporizar depois a descobrir o espanhol e este perante o Leonardo Barozzi faz o primeiro gol do jogo. É uma arrancada, mas tem cara a possibilidade dos italianos chegarem à baliza contrária e depois na transição Souto a receber a bola do meio. Há vestanjos nas bancadas dos esportistas e este Tony Pérez a olhar e a colocar a bola. É que aperta de bola, Henrique ou Souto, que Henrique Magalhães preferiu jogar para Tony Pérez, coloca a bola. Tentou fazer a defesa à espanhola, mas não conseguiu. A bola cruzada no ângulo quase 3 com o Barcelona, 81, 85 e 2015 e outra com o Barcelos em 1991. Fala para o ataque da equipa italiana, agora tenta sacar ali uma simulação a não conseguir. Souto a conseguir meter na área, que execução na bola a ser colocada e depois o devio de Henrique Magalhães a colocar a bola no fundo da baliza do Leonardo Barozzi. É uma jogada de réguas quadro com um toque subtil já dentro da área dos italianos. Vamos ter a oportunidade de ver aqui João Souto na assistência e depois a entrada do Sportingista, neste caso Paco de Brides, a fazer então o segundo golo. Brides e não Henrique Magalhães. Aparente Girão, Girão que se despediu da seleção no Mundial de Novara, no Pala e Gord. A ameaça aceticada, pode marcar, já tem o guarda-reda Zeta para ali. Encontrar linha para fazer o passe, fecha Girão num posto, no outro estava Rafa. Entrada agora do italiano, Mundigel, a jogar para Panini. Panini e o golo. Agora não conta com este remate enrolado. Estava o jogador à frente que acabou por esturbar a ação de Girão. O remate sai enrolado e acaba por Polónica reduzir por dois. A um, é este o lance, com Matias Patero e depois, quando o Real de Girão é tarde. A bola entra junto do posto de esquerdo. Está feito o primeiro da equipa italiana. Nesta altura, desconto de tempo. Aqui uma imagem por trás da baliza. A bola bate no posto e acaba. David Banini. Toma 3 metros e 7,48 a distância entre a bola e a baliza do guarda-redas português. Vai esticar ou não? Sai com a bola controlada e a defesa muito bem. O Girão é muito forte. A bola para a área seria para Bracal e o passe de Francesco Panini. Responde o Sporting. Enrico Magalhães e o golo. Jogada individual. Passa no primeiro que lhe aparece à frente e depois, cara a cara com este homem. Com Leonardo Varozzi. Faz a simulação desta no primeiro posto. O Sporting amplia para três bolas a uma. É uma jogada que começa no 88 e termina nesta jogadora. Passar aqui por David Banini e depois, frente a frente com o Barozzi. Nada podia fazer. Engana completamente o guarda-redas italiano. Aumenta a contagem. Novamente em evolução. Francisco Banini. David Banini. O Marco de Jalas praticamente ali em cima sai do caminho um segundo que era Verona. Passa aí para Montingel. Acaba não conseguindo recuperação de bola. Atenção a esta transição. O passo para a área pode marcar e marca mesmo. Marca a equipa do Falonica. Recuperação de bola de Francisco Banini e Montingel. Depois, eficaz perante o Girão. A fazer o três a dois. O Sporting tentava sair na ceda rápida para o ataque. Há uma intersecção por parte do Francesco Banini e depois acaba por haver a conclusão. Cá está na imagem Sérgio Silva na bancada e o que está a castigar aqui no passe e corte. Vai sair depois a devolução e perante o guarda-redes da equipa do Sporting. Vai fazer então o gol o jogador. Mas aí Henrique Magalhães novamente com o sol. Picar a cara com o número 5 que é David Banini. Verona, a stickada. Bem, estava ali tapado por um adversário Banini. Mas Barozzi ou o pôr-se responde. E o gol. A bola entrou. A bola acaba por entrar na baliza do Sporting. Enquanto também com alguma sorte agora os italianos reparem na jogada. O Sporting tem de estar a pôr à prova o guarda-redes Barozzi. A bola é defendida pelo italiano. E depois é com o Francesco Banini. O remate da bola vai à tabela de fundo. E acaba por embatendo nas costas do guarda-redes Girão. E acaba por entrar. Quando o Bessa lá chega a bola já tinha ultrapassado na totalidade. E por isso a equipa italiana chega ao... Oitava época nesta equipa do Falónica. O ok. Possibilidade do Sporting chegar novamente à vitória. Com o solto. É fazer ali aquela simulação. Um para um lado para o outro. Tenta aí a defesa de Barozzi. Se tinha falhado o Banini do lado da equipa do... Imagino o que vai sofrendo ali Sérgio Silvesse natural de Alenquer. É com um passo já autorizado. Vai esticar e o golo. Dá a cambalhota remontada no resultado. Aponta o golo Francesco Banini. E de livre direto. A fazer então o... 4 a 3. Reparem. Aqui não sai com a bola controlada. E ele olha para a bancada e manda. Comprimentos lá para casa. É uma cicada forte a meio. E com a sensação que a bola entra a meio da baliza de Girão. Que se atira para o seu lado direito. Cá está. A bola acaba por entrar a meio da baliza. Fortíssimo rebate. Isto aos 10 minutos. Tempo aí 2 metros. Reparem como se coloca com a cabeça fora da baliza. Silêncio absoluto. A bater e a defesa do guarda-redas italiano a evitarem. Francesco Banini pode lançar as cartas. Caso marque, pode fazer póquer. Neste encontro é do Bosco, com cara de poucos amigos. Juntamente com o seu adjunto Jorge Vieira. Vai dar autorização. A defesa agora por parte do guarda-redas. Penalti, 5'40. O espaço entre a bola e a baliza de Barozzi. Autorizado. Vai apitar Daniel Vilar. Autorizado. E a defesa do guarda-redas italiano. E agora mais uma perdida. Mais uma presença na final. A suporte para o campeonato. Venceu o Braga por 4 a 1. Cá está. Rock pujadas. Bem jogado. E que grande defesa de Leonardo Barozzi. O rebate de Tony Pérez. Pode marcar e a bola no poste. Responde Max Thiel e a bola no poste da baliza. E agora falta o melhor. Bracali perante o guarda-redas da equipa do Sporting a travar essa que valgada dos italianos para a baliza contrária. E o golo. Empato ao Sporting. Paco Bredes a fazer o quarto. O segundo da sua conta. Pessoal. Quinha feito. O segundo faz o quarto. E empato ao jogo. Paco Bredes. Com desalento por parte do técnico Sérgio Silva. E é de voz a pedir calma aos seus jogadores da bola. Entra no ângulo superior direito da baliza do Leonardo Barozzi que tentou lá chegar quando levantou o abraço da bola já tinha passado. Tels e Sporting no grupo 3 Calafel de Esbar, Valongo e a Riva d'Avo e no grupo 4 Dinan, Kevert, Ok Sarsana e Tomar. Jota-se então os últimos segundos. Vamos ter a prolongamento após os 50 minutos. Empate a quatro bolas no tempo regulamentar. Um minuto e 40 a bola para a área de desvio de Banini. Segunda vaga por parte de Francisco Banini contra o adversário. Nova tentativa de longe agora por Panini com muita altura. Libra já marcado rapidamente Henrique Magalhães Verona. A stickar e o golo. Golaço de Verona. No ângulo superior direito. Sebridos tinha feito o quarto daquela forma. Do lado esquerdo como descia o Sporting. Agora foi do lado direito. Verona ganhou espaço ali próximo da face. Lateral esquerda da área. Desferiu um remato fortíssimo. Reparem. Eu disse na face é praticamente na quina da área. A bola entra no ângulo superior esquerdo. E Verona. É que são 17 segundos. O vencedor do Sporting. E não há nada. Manda jogar e agora Verona a tentar segurar o Sporting. Vai garantir a sétima final. Cá está o final do jogo. O Sporting vence por 5 a 4. O Sporting que acaba por vencer a equipa do Falónica por 5 bolas a 4. Garantindo-se a presença na final de amanhã. O Sporting que marcou através do Paco de Murejo por duas vezes. Enrique Magalhães, Tony Pérez e Alessandro Verona. E aí E aí E aí Obrigado.